Bem-vindo a sexta-feira! Bem-vindos! Você, sua família, todo mundo que tá em casa, mais um SBT e você está no ar ao vivo pra toda a nossa região. Mais de 202 cidades. Um beijo pra todo mundo aí. Espero que você esteja curtindo sua sexta-feira e dá uma olhada o que a gente vai ter no programa hoje. Você sabe como dizer não? Vamos aprender sem culpa. A moda da meia calça. Vamos saber como produzir um look muito bonito. E lógico que sexta-feira tem música boa. Hoje vamos receber a banda Quadrado Elipse. O SBT e você já está no ar. E você, meu convidado. E ó, vou te dar uma notícia muito boa. Você pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente cedendo o direito de resgate e comprando por 10 reais o seu título de capitalização do SPCAP Filantropia Premiável. A gente vai conhecer os prêmios dessa semana. Ó, no Super Giro da Sorte são 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem 10 mil em cada um deles. E no quarto prêmio, gente, tem 200 mil pra você. Então presta atenção quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região. Você pode aproveitar, comprar o seu título ainda hoje. Preencha corretamente todos os campos. Não se esqueça. E depois acompanhe o sorteio dia 5 aqui no SBT. Você pode ler o regulamento em spcapprudente.com.br ou ligar pra mais informações no 18 3903 08 22. Boa sorte pra vocês, tá bom? Nosso primeiro assunto de hoje é o seguinte. Você aí de casa sabe falar não pras coisas que você não quer ou que você não gosta ou que você não tá afim? Ou você fica inventando desculpinha, hein? Você fica daquele jeito, ai não, eu não vou poder ir, mas ó, desculpa, por que aconteceu isso, por que isso, por que... Não. Simplesmente falar não, muito obrigada. E ponto final. Será que isso liberta a gente ou será que é grosseria? Vamos falar com quem entende? Com a Cristiane Lorga, que é psicóloga, minha amiga. Tudo bom, Cris? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Valeu. E esse não aí, que às vezes fica enroscado aqui na garganta, feito um sapinho, a gente tem que botar pra fora? Não. Não tô assim de falar. Não vou falar sobre isso, não. Tem um programa, Conecte-se, que é muito mais legal. Muito mais legal? Não vou falar sobre isso, não. Então não vamos falar com ela. É, para. É assim que a gente tem que agir? Eu vou lançar o meu produto aqui, ó. Ah, é assim que a gente tem que agir? O que que acontece quando eu faço isso? Você muda tudo, né? Eu corro riscos. Sim. Eu mudo tudo. Tudo é todo. Eu dou regaço, né? E aí, o que que pode acontecer? Eu posso... Nunca vai ser chamada aqui. Pode. Eu... Pode. A Cris pirou, né? Vamos achar... A Cris pirou, como assim, né? O que que é isso? E aí eu começo a falar, e eu... Talvez o não esteja aí, né? Eu preciso de um filtro. Eu preciso de um... Por que que eu falo não? Ou por que que eu falo sim, né? Quando eu falo não, quando eu falo sim. Então o não tem que estar muito claro para mim, né? E muitas vezes a gente fala o sim, né? Porque o não pode causar prejuízos. Certo. E aí, não. Eu posso perder emprego, eu posso perder amigos. Sim. Eu posso perder oportunidades. E o pior é que é justamente o contrário, né? Tá. Você está sendo sincero quando você fala um não ou quando você fala um sim. Você tem que querer aquilo, realmente. É. E aí, até, por exemplo, uma mãe, né? Quando ela fala, não, filha, você não pode colocar o dedo na tomada. Uhum. Esse colocar o dedo na tomada é muito fácil. Por quê? Porque pra mim está muito claro que se a minha criança coloca o dedo na tomada... Ela vai levar um choque. Ela vai levar um choque. Vai ser ruim pra ela. Justamente, né? E aí, então, eu sou muito categórica, eu sou muito firme? Não. Certo, né? Sem dúvida nenhuma. E quando eu estou na dúvida e eu falo sim, meu marido fala não, e aí o que a gente fala pro filho? Ah, não, filho, não precisa almoçar agora, não. Uhum. Mas, na verdade, tá, pra mim não tem problema que ele não vá almoçar agora. Ele pode comer uma maçã antes. Uhum. Então, o meu não já não é um não forte, firme, sincero, né? Perfeito. E quando é alguma coisa na sociedade, na nossa vida social em que a gente precisa dar aquele não meio amarelo, né? Como você falou, inventar uma desculpa. Você é chamado pra um evento, mas você não vai poder comparecer, mas simplesmente você não vai poder falar não, não vou no seu evento, porque seu evento é chato. Você vai falar isso? Não vai, né, Cris? A gente vai falar o quê? Não, desculpa, eu tenho um compromisso, não, desculpa, não vai dar nesse dia. É um não que não é verdadeiro, mas ele existe também, né, Cris? E é incrível como a gente fala desculpa, né? Então. Desculpa, quer dizer, eu tenho culpa. Mas você me desculpa, tira a minha culpa de mim. Tira a minha culpa daqui. E ainda dou o poder pro outro, né, Mira? Eu dou o poder pro outro que vai tirar a minha culpa. Não, é sinto muito, não posso. Ponto. Ponto. Precisa dar justificativa pra essas pessoas? É engraçado que quando a gente começa a explicar demais, parece que a veracidade acaba, né? Sim. Se você tá explicando muito, gente, tem coisa errada. Desconfia-se. O outro tá explicando demais, fala, não, é mentira. Tá estranho. Então, olha, sinto muito, não posso. Não posso. Ponto. Você não tá sendo grossa, você não tá sendo mal educada, nada. Você simplesmente tá respondendo, agradecendo e negando. Agora, eu conheço pessoas, Cris, que não conseguem falar não pra praticamente nada. Que abraçam tudo que aparece na frente, falam sim, 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 sim. E depois não dão conta de tudo isso que eles assumem, né? Não. Como que essa pessoa começa a falar um não sem se sentir grosseira? É incrível como o não tem um limite, né? Agora, o sim, ele não tem limite. Eu vou falando sim, eu vou falando sim, eu vou falando sim. A hora que eu vejo, eu perdi a minha personalidade. Eu deixei de ser eu mesma. E aí, às vezes, você faz coisas forçadas. E quando você faz uma coisa forçada, tem umas vinganças, né? De novo, que eu adoro as vinganças. Adoro falar da danada da vingança. Então, eu combinei com o meu marido que eu vou sair à noite, né? E aí, então, tudo bem. Só que eu tô com dor de cabeça, eu não gosto daquele grupo que ele convidou, e eu não tô afim de rir. Mas aí eu falei, não, gente, eu vou dar um jeito de ser uma chata naquela noite. Não tem como. Eu vou ser chata, eu vou ser grossa, eu vou ficar de mau humor. E aí, depois, bem, se quiser namorar à noite, esquece. Não, 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 pode esquecer. Porque eu falei sim, querendo dizer não. Querendo dizer não. Isso acontece muito, né? Muito, muito. Isso acontece muito em relacionamentos, no trabalho, principalmente, né? Porque você tem que respeitar uma hierarquia e muitas vezes você faz alguma coisa sem querer. Sem querer. Sem querer fazer. O problema é quando existe justamente hierarquia, né? Como você tá falando, Mira. Porque, então, tem algumas pessoas que, como elas têm um patrão, e aí elas acham que tem que falar sim. E o sim, como eu disse, não tem limite. Então, você vai falando sim uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Quatro ou nove, eu brinco, né? E aí você perde, porque a pessoa acha que você tá confortável. Porque você tá dizendo sim, então tá confortável pra você. Então, quando você diz não, você fala assim, você limita um espaço. E aí a pessoa sabe que mais do que isso, ela não pode ir. Ela só pode chegar até aqui. Mas não, aqui é essa minha cadeira, meu espaço. Agora, se tem uma outra pessoa e ela vai se chegando, e aí você vai se encolhendo, e aí você vai... A hora que você vê... Você não tem mais saída. Você não tem. E você tá presa, você tá espremida e você tá no sim ainda. E aí, muitas vezes, o que acontece? Você vira um bicho aquado. Tá. E aí você espana, detona com tudo. Dá um não! De três anos. É. E depois, Cris, eu quero conversar contigo se existem outras maneiras da gente identificar quando uma pessoa fala assim, querendo dizer não. Ou o contrário. Aquela pessoa que fala não pra tudo. Aquela pessoa que é muito fechada. Por que que ela é assim? Daqui a pouco eu volto. Beleza? Beleza. Que agora eu vou falar, sabe do que? De meia calça. Você gosta de usar meia calça? Adoro. Pois é, né? Eu também gosto. Mas a gente vai conhecer a história da meia calça. E muito mais. Como usar a meia calça. Pra gente saber se é só de noite que a gente pode. É só de dia. Vamos conversar com a Gabi Zuri, que é produtora de moda. Tudo bom, linda? Tudo bem, menina? Bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vem cá primeiro pra mostrar a sua meia calça. Olha a meia calça da Gabi. Coisa mais linda do mundo. Depois eu quero saber se eu tá aqui só porque você veio no programa ou se eu posso usar essa meia calça durante o dia. Pode usar essa meia calça sempre. Sempre. Ai, adoro. Fica sexy, fica lindo. Eu também adoro. Olha, Lívia. Muito bonita, gostei. Mas antes da gente falar aqui de todas as meias calças que a gente pôs aqui, eu quero saber, Gabi, da história da meia calça. Porque nada começa por acaso, não é? E a gente vai pôr a primeira foto no ar que a Gabi vai mostrar pra gente, ó. O que é isso aí que tá aparecendo, Gabi? Me conta. Ó, na verdade, a meia calça, ela começou a aparecer lá na época dos gregos, dos egípcios. Mas quando ela ficou mais parecida com a meia calça que a gente usa hoje, foi na época da Rainha Elizabeth. Olha lá. Ela tinha até os dedinhos. Olha que engraçado. Olha lá. Essa é a meia calça dela? Essa era a meia calça dela. Elas eram feitas de seda ou de lã. E você sabe o que é mais curioso, Mira? Que quem usava meia calça aparente nessa época eram os homens. Ai, que ficava aquele negocinho pra fora, assim, né? Não só o negocinho. Eles usavam a meia calça todinha só com um casaquinho. Um casaco curto. Olha lá, é tipo de uma leg. Como se fosse uma leg. Mas é uma meia calça de lã e listrada, colorida. Vermelha com amarela era a alta moda da época. Você tá brincando. Olha só. Porque a mulher, ela usava aquele monte de saia, né, Mira? Sim, se cobria tudo. Então, praticamente, não aparecia. Tá. E por que a rainha usava aquela lá? Porque ela pra proteger? Por causa do frio, porque virou moda também na época. Olha que legal, gente. E depois tiveram as evoluções aí da meia calça. Vamos dar uma olhada na próxima foto? Que ela também diz muito. O que é essa galera aí, hein? Olha, essa galera aí, Mira, é quando foi lançada a primeira meia calça de nylon. Ah, vá. Porque antes ela não esticava. Então, ela era feita de seda e ela era feita exatamente no formato da perna. Ah. Então, quando lançou a meia calça de nylon, essa meia calça aqui estica, foi uma fila, uma febre total. Isso aí foi meio que na porta da loja. Na porta da loja. Pra ver a... Nossa, eu não acredito nisso. Lá nos anos 30, isso daí. Gente, que máximo. Olha só. Exatamente. A mulher lá atrás da meia calça. E continua, ó. A próxima foto que vai aparecer aí também quer dizer uma pequena evolução da meia calça, mas tudo o que aconteceu. Ela colocando, linda, maravilhosa. E o que ela tá fazendo com aquele paninho na mão ali? Olha só, na época da Segunda Guerra Mundial, a matéria-prima acabou. E você sabe o que as mulheres faziam? Porque não tinha mais meia calça pra vestir. Elas maquiavam a perna. Ela tá maquiando, olha lá. Ela tá maquiando a perna, imitando uma meia calça. Você tá brincando. Não. Muito legal isso daí. Mulher é mulher, né? Mulher é mulher. Desde lá de trás, olha lá. Inclusive, elas faziam a meia calça, ela tinha um mimém, da costura dela era atrás da perna, né? Certo. Elas desenhavam. Vamos ver, acho que tá na próxima foto. Tá na próxima foto. O desenho do risquinho aí, da meia calça. Gente, que legal. Elas desenhavam, olha lá. Essa daí tá maquiando. Tá maquiando também. As mulheres mais ricas, né? Certo. E depois elas desenhavam esse risquinho atrás da perna, pra imitar a meia calça. Gente, olha isso. Porque não tinha meia calça pra usar. Eu tenho uma meia calça que tem um risco atrás. Só um risco atrás. Bonita também. Eu gosto dela. É linda. E olha, ela precisa usar mais meia calça. Fica muito bonita. Olha que show. Fica elegante, né? Fica elegante. Fica legal. E também faz isso, né? Porque as mulheres já faziam disfarças imperfeiçõesinhas. Exatamente. Se você não tá muito na cor que você quer, ela também ajuda. Manchinha, babá. Ixi, Mira, eu vivo com a perna roxa. Eu vivo me batendo. Eu sou super desastrada. Meia calça salva a minha vida. Quando eu venho aqui, ou eu ponho meia calça, ou eu faço essa maquiagezinha, sabia? Ah, é? Faço uma maquiagezinha. Faço um pozinho em cima da manchinha ali. E sabe o que eu faço também aqui? Que quase não aparece, que ninguém sabe. Eu coloco uma fita micropore. Cor da pele, né? Cor assim. Ah, olha que boa ideia. Transparentinha. Pra disfarçar. Ela cobre disfarça e tá tudo certo. Maravilha. Mas agora vamos falar das meias calças. Você trouxe umas bem diferentes aqui? Trouxe vários modelinhos de meia calça. Quero saber a diferença. Como é que a gente sabe que a gente usa aquela bem fininha, transparente, ou quando a gente já usa um fio um pouco mais fechado? Isso. Depende muito assim. Quando a gente usa a meia calça, aquela meia calça cor da pele, a gente tem que escolher exatamente o tom da nossa pele. São pra ocasiões mais chiques, ocasiões que você vai numa festa. E essas meia calças pretas, essas mais grossinhas, são meia calças mais casuais, quando você quer usar mais pro dia a dia. Importa, porque aqui a nossa região é muito quente também, de usar meia calça. A gente não vê tanto as mulheres usando por conta disso. Porque a meia calça, ela é quente, né? Então ela é feita de nylon e o nylon, ele esquenta. Em São Paulo eu usava meia calça por baixo da jeans pra proteger o fio. Pra esquentar, pra esquentar, né? E aí você pode escolher um fio mais grosso, por exemplo, o fio 80, que o fio 80 ele é bem grosso e ele vai te proteger do frio. Muito bem, ele é quase uma leque, dá pra usar com a saia e tudo mais. O que você trouxe aqui pra mostrar pra gente? Vamos lá. Começando aqui, eu trouxe meia calça com dois fios diferentes, né? Então essa daqui tem um fio bem grosso. Essa é o fio o que, será? Ai, mira, não vou lembrar pra te falar. Não é uns 40, deve ser, né? Por aí, deve ser 40, alguma coisa assim. Tá vendo que ela cobre bem a minha mão aqui, ó? Isso. Essa aqui, fio grossinha assim, vamos mostrar essa outra, deixa eu te perguntar. Como que a gente pode usá-las? Ela é usada num frio mais ameno, quando você tá num lugar mais... Bem gostosa, hein? É. Quando você tá num lugar mais frio, você pode usar um fio mais grosso ainda, né? Ela é usada pra um fio mais ameno e assim, mira, a meia calça, ela é super... Ela vai pra todo mundo. Ela vai pra gente mais jovem, ela vai pra gente mais velha, ela vai pra criança, ela vai pra adolescente, pra todo tipo e pra todo tipo de estilo também, né? As vezes a gente põe uma saia e a gente não fica tão confortável com a saia. Mas se você coloca uma meia grossa dessa, dá aquela... Parece que você tá com uma legging, né? Exatamente. E você poderia... Então, mesmo tempo é charmosa. Ficaria legal se usasse essa meia aqui que é fechada com essa saia que você tá? Sim. Também? Ficaria ótimo. Também tudo bem. E você sabe que eu gosto de brincar, né? Você sabe que eu sou meio maluquinha. Por isso que a gente chama, porque aqui só vem maluquinha. Ó a Cris aqui, você tá vendo? E eu gosto de brincar com cores. Que da hora. Então, muitas vezes usar a meia calça preta, o pessoal tem um pouquinho de medo. Mas com sapato caramelo, no meu caso hoje eu tô com sapato azul. Azul. Então, eu gosto de brincar com isso, porque a minha calça dá muita liberdade pra gente. Falando nisso, no próximo bloco a gente vai mostrar essa aqui, ó. Vermelhinha. Com o que você colocaria essa meia calça vermelha? Já anota o nosso WhatsApp aí e me manda. Manda uma foto, você que usa meia calça. Você que tá de meia calça agora assistindo ao programa, manda uma foto pra gente. Ou então faz o seguinte. Mira, eu usaria essa meia calça vermelha com uma saia, eu usaria com um vestido. Eu não usaria, não gostei. A gente já conversa mais um pouquinho. Porque a gente sexta-feira hoje tem música aqui, né, Gabi? Ih, coisa boa. Vamos lá, vamos escutar esse pessoal que tá aqui, que veio justamente pra alegrar a nossa sexta-feira. É a banda Quadrado Elipse, o Rodrigo Jader e o Samuel. Tudo bem com vocês? Tudo bem, galera. Bem-vindos, viu? Obrigado, obrigado. Me conta, vocês são aqui da região? Quem que é o porta-voz aí? A banda não é o porta-voz. Pode falar. Nós trabalhamos de maneira uniforme. E sempre são vocês três? Tem mais gente no grupo? Como é que é? Sim, a gente tem o vocalista. O vocalista, eles tinham alguns compromissos profissionais. Tá. São sempre vocês quatro, então, no caso. Legal. E qual que é o estilo de música de vocês? A gente compõe na linha do rock nacional, né? Opa! Rock nacional. Puxa o microfone um pouquinho mais aí pra você. A ideia de cantar, né? Na língua materna, pra galera cantar com a gente, conhecer as músicas, né? Muito bom. Ver a ideia de composição. Muito bom. E posso perguntar por que o nome da música Quadrado Elipse? O nome da banda Quadrado Elipse. É, da banda, desculpa. É porque engloba... Pode falar? Pode falar essa hora? É um rock que engloba vários estilos. A gente não fica preso só ao rock. Pega influências de outros estilos também. Então, duas formas geométricas que elas se completam. Olha lá! Tá vendo só? E você não pensou isso agora, não, né? Não, não. Tô brincando, tô brincando. Então, por favor, vocês vão começar esse bloco aqui tocando o quê? Uma música própria. Chama-a? Faca e o Queijo. Uau! Vamos lá! Faca e o Queijo. Ao vivo no SBT e você. Ah, que delícia! Faca e o Queijo na mão Eles ainda esperando a intervenção Divina desejo, egoísmo, solidão Eles ainda estão cegos pra corrida Que não tem pódio, não Ela deseja ter um bom namorado Ela espera que se seja o encantado Sem correr nem sequer Um risco Que leve a solidão Que leve a solidão E ele sonha com o carro do ano Ainda melhor se esse for importado E ele espera que com Com tudo isso Já tô de volta com o SBT e você Sexta-feira, coisa linda Dia de beijo Dia de ficar feliz De se preparar pro final de semana Não é verdade? Vamos ver quem mandou o WhatsApp pra gente Pedindo beijinho A Josiane de Ilha Solteira Oi, Mira Um beijinho para o Enzo Gabriel de 6 meses Vamos dar uma olhada aí no Enzo Ah, meu Deus Olha ele De calça jeans De suspensório Josiane Que coisa mais linda Beijinho pra vocês dois Viu? Obrigada pela participação A Juliana Persan de Andradina Mira, sou sua fã Me chamo Yasmin Tenho 10 anos Oh, meu Deus do céu Vamos ver Ai, que linda você Muito linda Obrigada, ó Beijinho pra você Pra toda a tua família aí em casa Viu? E o João Evangelista De Valentim Gentil Mira, você é uma pessoa muito especial E animadora Que Deus abençoe sempre você E toda a sua família Eu assisto você sempre João Amém, amém, amém Obrigada Viu? Que Deus abençoe todos nós Não é verdade? Obrigada pela participação De todo mundo No WhatsApp Depois do programa eu respondo Quem a gente não consegue Por aqui no ar, tá bom? Ou então você vai lá no meu Instagram Que a gente conversa por lá também Arroba Mira Felizola Agora Você vai entrar também No arroba Lesobis Por quê? Porque eu quero que você veja Minha sandália E eu vou dar uma dica O seguinte Eu sou mãe Sou mãe Já vou deixar uma dica aqui Pro Miguel Felizola Que ele pode me dar Uma dessas sandálias Aqui da Leso Porque gente Chegou uma coleção De sandália na loja Daquelas de você babá E o preço tá excelente Excelente Então olha que presente bacana E diferente aí Pra você dar pra sua mãe, né? É um presente feminino Gostoso de usar Elas são super confortáveis E tem muito modelo lindo Passa lá na Lesobis No Rio Preto Shopping Que você vai conferir Tudo de pertinho Tá bom? E agora O que mais nós temos? Nós temos uma inovação Aqui na nossa grade do SBT Tem programa novo A gente não para, né? É uma loucura Graças a Deus Programa novo na nossa grade Amanhã cedinho, hein? Começa o Ed Mais Interior Com o Ed Thomas De Presidente Prudente Um beijo pro Ed Um beijo pra toda a família dele Também pro pessoal De Presidente Prudente E a gente vai ver agora Um teaser Um pedacinho do que vai ser Chegou a hora Ed Mais Interior Entrando na tua casa No teu coração E na tua vida Ed Mais Interior Grande abraço Eu sou o Ed Thomas E você está com o Ed Mais Interior Aqui na família do SBT Seja bem-vindo Seja bem-vinda E a gente vai se encontrar Nós estamos chegando Nós chegamos A fé popular São Romeiros que vêm E que vão Gente de todos os lugares Qual o tamanho da fé? Qual o tamanho do milagre? Aí é o seu coração Que diz Santo expedito Justo E urgente Você com certeza Vai se emocionar Assim como Todos nós Viva Santo expedito Música Música Amém. A caminhada é longa. Qual o tamanho do milagre para essa jornada? Não tem palavra. Só quem recebe sabe? Só. Só. Só Deus nos carrega. É a primeira vez? Sim. Primeira vez. Primeira vez que estamos fazendo. Veio a família? Veio a esposa e a filha. Viemos lá do Ana Jacinta. Do Ana Jacinta, que é do outro lado da cidade. Cruzaram toda a cidade. Sim. Muita fé, muita devoção e os santos pedidos. Saíram que horas? Onze horas da noite. Onze horas da noite. Nesse instante, quase onze horas da manhã. A caminhada é grande, mas a fé também? Muito. Porque no humano não chegaria, não. Eu acho que é mais fácil. Vamos lá. Então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Eu poderia dizer que nós chegamos ao final, mas não. Aqui está o começo. Esse é o começo, Capela de Santo Expedito. Nós somos movidos pela esperança. E esse programa veio para mostrar a esperança da nossa gente. É isso aí. Amanhã, hein? Amanhã cedinho, imperdível. 7h15 da manhã. Ed Toma, seja muito bem-vindo à família do SBT, tá bom? Boa sorte para você com o seu programa. Vamos continuar nosso bate-papo aqui. Eu estou com a Cristiane Lorga, que é psicóloga. A gente está falando sobre falar não. E aí, tem hora certa para falar não? A gente tem que pensar? Tem hora certa, tem jeito certo. Difícil. Como o não, a gente tem a sensação que caminha com a grosseria, né? Que é a tal da sinceridade. E a sinceridade e a grosseria estão ali, né? Um do ladinho do outro. E aí você estava falando, né, Mira? Das pessoas que falam não, querendo dizer sim e sim. Dá para a gente perceber? Dá para a gente confiar? Sei lá. Mas a gente percebe nessa pessoa? A gente tem que reparar para saber se ela está sendo falsa ou se ela está te enganando com aquilo? Será que ela é uma pessoa que fala o contrário sempre ou só de vez em quando? Qual é a relação que a gente tem com essa pessoa? Tem que observar um período, então. É, às vezes se é um amigo ou se é uma pessoa que trabalha junto com você, né? Ou se é um cliente. Você acaba... Porque a pessoa, ela se entrega, né? Ela acaba se expondo muito, né? E aí é a importância de você não se entregar e não se expor, né? E aí você se preservar, você cuidar de você, né? E a pessoa que fala muito não, Cris, é não para tudo, é negativa, já começa as frases com não, não, não. Ah, não vai dar certo, ela já mistura com o pessimismo, esse não, não vai em lugar nenhum. Tudo é não, hein? Como é que a gente lida com uma pessoa assim? Vixe, difícil, né? Você sabe que meu marido é meio assim? Ah, é? Meu marido é meio assim. Tudo é não. Primeiro, minha filha vai pedir as coisas não, não, não. Nada pode. Depois que ele pensa. Não, só pensa nas coisas ruins, no que vai dar errado. E aí eu tenho que equilibrar, né? Então eu falo, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Aí você vai ser a paz e amor, você vai ser aqui, né? E a dificuldade disso, né? Porque não dá para ele só falar não e eu só falar sim, né? Então ele precisa falar um pouquinho de sim e eu começar a falar um pouco de não, porque senão ficam os dois extremos mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não só falar sim ou só falar não. Tem que ter um porquê, tem que ter uma explicação. E eu tenho que estar certa das coisas que eu vou ganhar e o que eu vou perder, né? Porque a dificuldade de dizer não é porque as pessoas têm a sensação que vão perder muito, né? Então por isso, né? Você encontrar como que você vai falar esse não. Perfeito. Quais são os meus ganhos quando eu falo não? Então se eu estou morrendo de vontade, né? De um bolo de chocolate delicioso, né? Só que eu acabei de fazer lipo, eu estou toda me sentindo. Quem será? Quem será? E aí eu vou falar um não, mas é um não que eu também não preciso não comer nada. Eu posso pegar um pedaço, saborear e curtir. Pode um só, então? Ai, que bom! Ai, que bom, que bom que eu falo não para a gente mesmo, né? E é bem aquilo que você falou, o não, ele esbarra ali na grosseria. Você acha que a gente também tem que pensar no tom de voz que a gente fala, esse não? Porque esse não pode ser um não, não, não. Ou pode ser um não, obrigada, sinto muito, mas não vai... O tom de voz, ele influencia muito na comunicação em geral, né? Você está impossível, né, Dona Meira? Você já tirou desculpa e já está usando sinto muito. Ah, agora eu falo não para você, aí você não fica chateado, não. Sinto muito. E é interessante que quando você fala sinto muito, você não precisa nem discutir com a pessoa, né? Então, se ela está te oferecendo, vamos brincar com o bolo de chocolate. Se ela está te oferecendo o bolo de chocolate, ah, come mais, né? Mais uma fatia, né? Então, obrigada, não, né? Sim. Sinto muito, né? Que você gostaria que eu comesse mais bolo, está uma delícia. Mas meu médico não gostaria que eu comesse mais. Cris, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. Imagina. Que sensacional a gente te ouvir, porque essas coisas influenciam muito na vida da gente, né? De todo mundo que está em casa. A gente tem que saber falar o não, tem que saber falar o sim, tem que se respeitar, não é acima de tudo. É, e eu não sei se é mais difícil falar não ou sim, né? Uhum, vai saber, né? O peso que tem as duas coisas. Eu vou perguntar para os meninos aqui da banda Quadrado Elipse. Sabe falar não direitinho, você que está com o microfone, sabe falar não? Quando alguém pede para você, ai, toca aquela música, aquela música que você não curte, que você não gosta, que não faz parte do teu repertório, mas eles querem. E aí, você toca essa música ou você fala não, não faz parte da gente? É difícil falar não. A gente procura atender o público. Tem vezes que não dá para fazer, mas é complicado essa história de dizer não. A maioria das vezes, então toca Raul. Toca Raul, toca Raul também. Não tem dessa? Tem, bastante. Você fala, meu, não quero, não é a vibe, não estou afim. Tem isso, o que você faz? Você faz cara feia? Você toca disso, tipo, então vamos tocar. Já, já toquei, mas depois de um tempo a gente entende exatamente que falar não, não prejudica tanto a desenvoltura com o público e a gente preserva a identidade. Tá, melhor coisa, né, porque senão começa a virar uma mistureira, cada um vai pedindo uma música lá no show de vocês, vocês acabam nunca tocando o que vocês querem e só... Acabam perdendo o foco do repertório. É, exatamente. Foi traçado. Muito bem, então vocês vão tocar o que vocês quiserem agora, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigado. Nós vamos de mais uma música autoral, fechado para tudo. Ah, e depois tem que falar do CD, né, que já está rolando aí um CD que eu estou sabendo. Estamos finalizando o nosso álbum. Uh, parabéns. Todas as músicas autorais. Depois de finalizado, vocês vêm aqui para fazer o lançamento, combinado? Combinado. Muito obrigado. Tá bom, fique à vontade. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Ela não é muito do sol, seu negócio é bem mais com a lua, vive entre noites estreladas e, por isso, mal a vejo de dia. Ela é muito do sol, seu negócio é bem mais com a lua, vive entre noites estrelas e, por isso, mal a vejo de dia. E quando eu resolvo me fechar, ela sempre deixa a porta aberta. Será dos céus. Será dos céus esse castigo, que vai poder me perdoar. Logo eu que achei que nunca caía nesse jogo que eu não canso de jogar e sigo contando minhas fichas pra poder mais uma vez apostar. Uma e vinte e um acerta o seu relógio aí. E você pode ajudar o Hospital do Amor, de Barretos, cedendo o direito de resgate e comprando por dez reais o título de capitalização, saúde, cap e filantropia premiável. E ainda você vai conferir os prêmios junto comigo, porque estão demais, ó. No Super Giro da Sorte são vinte prêmios de dois mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem dez mil pra cada um. E no quarto prêmio tem duzentos mil reais pra você. Então, atenção, você mora aqui em São José do Rio Preto, toda essa região aqui, você compra o seu título. Não esqueça de preencher corretamente todos os campos e depois você acompanha o sorteio no dia cinco de maio aqui no SBT. O regulamento geral fica em saúdecapiregião.com.br ou você liga pra informações no 1732129034. Ok? Boa sorte pra vocês. A gente tava falando da meia calça aqui, né, no primeiro bloco, junto com a Gabi Zuri, que é produtora de moda. Se você perdeu alguma coisa, vai no nosso portal sbtinterior.com, que fica o programa inteirinho lá, tá? A gente já mostrou algumas e a pergunta que foi, a calça, a meia calça vermelha, se você de casa usaria, né? Quando que eu uso uma meia calça vermelha, Gabi? É uma chance de erro enorme. Uma chance de erro enorme. As coloridas em geral são, né? Mas se você consegue segurar o look, eu acho que essas meia calças coloridas, elas são pra se divertir. Tá. Então, se você consegue segurar o look, você não vai num ambiente muito formal. Um ambiente que você vai estar é mais casual. Pode brincar com elas à vontade. Porque ela é linda. É linda, é linda, Mira. E com o que eu usaria ela, hein? Com um vestidinho preto? Um vestidinho preto, um vestidinho mostarda ou caramelo. Ah, legal. Uma saia jeans, uma bota preta, ficaria ótimo. Vou mostrar as combinações pra você daqui a pouco. Meia arrastão, foi uma discussão que teve na produção hoje cedo, que eu falei que eu acho lindo, mas nas outras, em mim, eu não gosto. Por que não, Mira? Não sei, eu olho no espelho e falo, ai, não, não sei, não sei se eu não sei usar, não sei se eu não curto, não consegui usar até hoje. Já tentou? Ela vou, já? Ela já, eu acho linda. Ela voltou com tudo mesmo? Voltou, Mira? Antigamente, a meia calça arrastão, ela tinha uma pegada muito sensual, né? Isso. Hoje em dia, a meia calça arrastão tá todo mundo usando e é pra se divertir também. O pessoal tá cortando, o pessoal tá rasgando, o pessoal tá usando ela até a altura da cintura, com um shortinho mais baixo. Olha que legal. Então o pessoal tá brincando bastante com a meia arrastão. Você pode apostar nela, abusar, a gente não pode abusar de nada, né, Mira? Vamos combinar. Verdade. Mas você pode começar com essas meia calças rendadas pra se acostumar. É, isso que eu ia falar, uma dessa aqui eu acho que eu ia curtir mais. Olha que linda, gente. E às vezes eu posso tá com um look bem assim, simplesinho, e colocar uma meia dessa vai dar um toque totalmente... Quebra totalmente a formalidade do look. Muito legal, né? Que você começa a usar a meia calça pra, como um acessório, né? Essa aqui eu quero deixar por último. Tá. Essa rasgada aqui, o que que é? Essa rasgada aqui, na verdade, ela é uma loucura. Ela é uma meia calça que tem liga. Ah! Olha que legal. Ela vem... A rainha Elizabeth descobre que hoje em dia a gente tem esses negócios todos, ela ia ficar chateada. Ela já vem com liga. Isso, ela é engraçada, essa meia calça. Quando eu mostro pras pessoas, as pessoas acham meio bizarras. Mas ela é muito prática. Ok. Porque ela aí, ela não escorrega. E ela é listradinha também, super charmosinha. Verdade, ela não vai escorregar. Ela não escorrega. Porque ela tem aqui a liga. Ahá! Ai, ai, nós mulheres somos demais. Ai, a gente... É uma delícia poder ser mulher, né? Não é, né? Eu adoro. Ai, tanta coisa, tanta coisa. E essa aqui, meu Deus do céu! Olha só, é tua cara essa, Gabi? Essa é minha cara, né, Mira? Por que que eu vou usar uma meia de estrelinha? Você vai usar... É, essa daqui é a mais informal que tem. De todas as que a gente teve até agora. Eu já usei ela com coturno. Fica super engraçadinho. Verdade! Até onde ela vai? Vai na... Ela vai na altura da panturrilha. Panturrilha. Se você esticar bem. Mas ela é legal também usar meio largadinha, assim. Aí coloca com um shortinho jeans, um coturno. Fica super engraçadinha. Curti. Vamos botar foto aí das combinações que você pode fazer com as meia calças. Dá uma olhadinha. Ai, 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 esses daí estão demais, olha lá. Trouxe as estampadas e olha também, tem uma vermelha estampada. Olha só, danada, ficou bonita. E aquela ali do meio, ó, ela é estampada só na parte de trás, eu acho elegantérrima. Muito bonita também, muito legal. Ali o primeiro acho que é um shortinho, né? Talvez não dá pra ver direito, um shortinho, uma sainha também preta, ficou básica, linda. Uma sainha preta, isso mesmo. Com a camisa. E você vê que são sapatinhos fechados, né, Mira? É mesmo, é verdade. Ai, é brega usar aquela meia que fica com o dedinho pra fora? Pra usar com sandália? Olha, eu não gosto não, mas ela é prática. Ela é, então? Ela é prática. Eu tenho lá, mas eu fico cismada com ela. Mas vamos combinar que a meia tem que ser opaca, né? Porque aí não fica muito gritante na diferença pros dedos. Isso! Quando você coloca uma meia que tem brilho... Não é? É. Aquele dedão branco assim, ó. Aquele dedão sem brilho. E a canelinha... É, e a canelinha com brilho. Então se ela for opaca, se ela não tiver nada de brilho, nada de acetinado, aí tudo bem. E você já ouviu falar que na hora que desfia a meia calça, a gente põe um pingo de esmalte incolor, pro risco não subir? Você já ouviu falar disso? Olha... Você tem alguma outra técnica? Eu já tentei fazer isso, comigo não funcionou, mas eu sou um pouquinho desastrada. Então, somos duas. Eu fiquei até com medo de pôr a mão aqui hoje, porque depois vai... Vamos lá, vamos ver mais foto aí, que é o melhor de falar do nosso desastre. Vamos ver as combinações que você pode fazer usando calça jeans. Ideias pra você em casa, hein? Presta atenção, quem é que não tem uma blusa preta, um vestido aí colorido, florido, pode usar com a meia calça e o sapatinho também. Pode, inclusive eu coloquei ali uma meia calça preta com um sapato caramelo pra mostrar que a gente pode brincar com as cores. Isso, fica lindo. Fica lindo. Show de bola. Tem bastante look assim com um toque de vermelho também, né? Tem, tem. O vermelho tá entrando muito forte, né? Olha lá a meia vermelha. Mudas coloridas, verde e azul. Que show! Olha a verde, gente. Mas é aquilo que eu falei, Mira. Tem que segurar o look, tem que saber poder brincar com ele. Exatamente. Olha lá, um look que é toda... A blusa é vermelha, o cinto mostarda, meia calça azul. E a saia preta. É. Mas, gente, não é que fica legal? Fica legal, não fica? Então, às vezes o medo de errar impede de você usar um look legal desse daí, ó. E você pode dar um toque completamente diferente no visual, aquele vestidinho que você já usou muito, que tá aí, que você cansou dele. Foi uma meia calça colorida? Exatamente. Pronto. E fica ótimo. Ai, meu Deus, resolvi minha vida. Gabi, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Um sucesso pra você mais uma vez, tá bom? Obrigada por ter trazido as meias calças. Espero que você aí de casa comece a usar. Agora eu vou começar a usar também essas arrastões aí pra ver. Eu vou querer foto. Combinado. Te mando. Beijo. Obrigada, Mira. Vamos musicar? Vamos musicar? Vamos musicar com eles, o Rodrigo, o Jader, o Samuel, o Quadrado Elipse, no SBT e você. Menino, vocês já falaram que vão lançar o CD em breve. Tá no forninho? Tá no forninho. Finalizando a produção do nosso primeiro álbum. Eu vou querer um autografado pra mim, porque eu curti as músicas. Gostei, gostei. Muito obrigado. Quero também falar pro pessoal aí de casa pra anotar esse telefone que tá aqui embaixo, ó, que já vai aparecer já. É o telefone pra shows, ok? E se você quer aí um pop rock bacana, de qualidade, os caras são fera, pode ligar pra eles aí. Ou então tem a página do Instagram também. No Instagram. Arroba Quadrado Elipse. Ó lá. Entra lá, curte. Todo som tá lá, correto? Tudo que vocês fazem, tá lá. Foto, nosso material. Pré-produção. Isso aí. Quero agradecer vocês por ter vindo. Sucesso. Muito obrigada. Sucesso no CD, tá bom? Tô torcendo por vocês. E pode encerrar o nosso programa de hoje. Temos dois minutinhos aí, ó, pra falar tchau nessa sexta-feira linda. Obrigada. Vamos lá, gente, uma feliz sexta-feira, um bom final de semana e vamos de final clichê. Outra música autoral. Final clichê. Gente, fica com Deus. Um beijo grande pra vocês aí em casa. Aproveitem seu final de semana. Obrigada pela companhia, tá bom? Segunda-feira eu tô aqui, meio-dia e 45, hein? Não me esquece. É chegada a hora de dizer Sem delongar, sem deixar pra lá Logo tudo há de transparecer A verdade não deixa passar nada E tudo vai ser diferente Logo tudo sempre volta ao normal Logo tudo lá Alors Joel van